Tá ligado na nossa, meu irmão? Você está na Rádio Mixa, a rádio que chega direto no seu channel. E é hora de ouvir a palavra do Cabeça, o guru das ondas do rádio. É o nosso papo cabeça. Cabeça, diga uma palavra familiar para todos nós. Chega de dúvida. Se você acha que não é filho da mãe, ou neto daquela caduca da sua avó, ou irmã daquela garotinha chata que nunca dá os recados do seu namorado pra você, faça um exame de DNA nos laboratórios, doutor Ribas Nucleico. Mexa-se, a sua herança genética pode valer mais do que você achava. Somente nos laboratórios doutor Ribas Nucleico. Você encontra descontos especiais para maridos ciumentos e personagens de novelas. E sob os aspícios dos laboratórios doutor Ribas Nucleico. Você ouvirá agora a Rádio Novela e o Vento Vento. No capítulo de hoje, Valentina Inconsolável procura sua mãe para uma conversa reveladora. Mamãe! Oh, mamãe! Nós temos que conversar. Eu preciso do seu conforto. Valentina querida, você sabe que estamos duros. Não é isso, mamãe. Não é isso. Quando procurei meu papai para lhe contar que me casaria com o Rodolfo, ele me disse que não o fizesse. Por que, Rodolfo? Por que, Rodolfo, papai? Ah, não, papai. Ah, papai. Mas, amor... Por que, Rodolfo, era meu meio-irmão. Era boca, mamãe. Mas o pior foi quando eu decidi então me casar com Adalberto. Então, papai me encarou e disse, Adalberto não é para você, querida. Ele é seu meio-irmão. Fica quieta, mamãe. É uma calamidade, mamãe. É uma calamidade. Nem tanto assim. Nem tanto assim. Como assim, mamãe? Valentina, ele não é filha de seu pai. Era boca, Valentina. Sim, mamãe. É verdade, mamãe? Sim. Conseguirá a Valentina refazer-se de mais este susto? E estará sua mãe dizendo mesmo a verdade? Não perca o próximo capítulo da Rádio Novela Genética. E o vento, ventou. Iu-pá! O que foi? Não estou vendendo, não. Não é que tudo é meu mesmo. Não estou vendendo, não. Isso aqui não é uma exposição de presilhas. Não é uma exposição de presilhas. Eu me recuso a vendê-las, tá certo? Esse é um penteado, criação da Suzana Lindoso Aquela famosa, aquela que sai em todas as revistas Ela mesmo, ela criou Criou, eu coloquei e todos perguntam Quanto tá? Tá quanto? Vende um pra eu Aí acabou É, vai ter coisa mesmo, me dá um aí Não é pra vender não, filha Isso aqui é um penteado, moderno, tá certo? É moderno Sinistro Sinistro? Sinistro, olha aqui, Ricardo Ah, tô podendo contigo não, hein, Ricardo Sinistro? Que isso, rapaz Imagina, ó, vamos parar com esse papo cabeça E vamos pra nossa ligação O jogo, um jogo onde eu responder É uma diversão E quem responde certo, leva pra casa Uma premiação muito legal Vamos ver quem vai responder direitinho Quero saber, será que vai ser a Fabiana Ou será que vai ser a Luciana, são as Ana, a Fabiana E a Luciana, é Flaviana ou Fabiana? É Flaviana e Luciana Ana, vamos ver qual das Ana Vão se dar bem aqui Elas vão se dar bem, porque as duas vão ganhar Ou um Virulito ou um Walkman Mas vamos ver quem é que vai poder ganhar ainda Um Micro System, um Discman, um CD do Zoando na TV Vamos ver Na África está um povo que é o mais baixo do mundo Com menos de 1,50 de altura No cinema, eles são os amigos do fantasma Qual o nome desse povo? No cinema, eles são os amigos do fantasma Qual o nome desse povo? 5 Quatro Diz Figue-meu Matou pé, garota Chutou bonito, chutou bonito Para se ter certeza Se alguém é mesmo filho de uma pessoa Que recorre ao exame de DNA Que é tão inofensivo Que não precisa nem tirar sangue Qual a parte do corpo humano Se usa para fazer o exame de DNA Qual é? Saliva Não Tu sabe? Célula Fio de cabelo Qual a parte da biologia que estuda os genes? Diz Cinco Quatro Três Dois Genética Genética, garota Mas está mandando muito bem Já 2 a 0 Vamos lá Qual é o animal que tem os genes mais parecidos com os do macaco? Diz Macaco? Eu não me perdoa Ela não me deixou terminar a resposta Qual? Muito bem, garota Mesmo assim, 2 a 1, né? 2 a 1 é isso mesmo Mas ela ganhou então 2 a 1 Ela ganhou um pirulito Para você, Flaviana Parabéns Vamos embora então Vamos lá, Lu Bom, já ganhou o Walkman Vamos ver se você vai trocar o Walkman por o Celo Discman Se você acertar a pergunta, tá bom? Vamos lá A pergunta é fácil Ah, a pergunta foi embora Deixei ali a pergunta, menina Obrigada Ah, não Eu achei que era Muito obrigada Hoje em dia Os cientistas conseguem até reproduzir um ser vivo igualzinho ao outro Isso é um clone Há pouco tempo uma ovelhinha ficou famosa por ser o resultado da primeira experiência desse tipo Qual o nome dessa ovelhinha? Dolly Adore, sabe tudo, Lulu Já ganhou o Discman Agora vamos ver Quem vai atender o telefone na sua casa? Meu pai Seu pai? Tem certeza Absoluta? Absoluta Qual é o nome dele? Expedito Seu expedito é que vai atender Então liga pro seu expedito, vamos ver Tem que ser ele Se ele atender, ele também vai responder essa pergunta E aí vocês podem ganhar um microcista Se ele não atender, dançou Não ganha mais nada Atenção, atenção Seu expedito Tá chamando Ai, seu expedito não pode ter saído Volta mais um Alô? Alô? Quem é? Quer falar com quem? Seu expedito? É O que é o expedito? Põe! Seu expedito Seu expedito Põe! Seu expedito é Angélica Aqui do Angel Mix Eu tô com a sua filha Luciana Valeu pai Tá ouvindo a Luciana, seu expedito? Oi pai Mas que surpresa agradável Seu expedito agora é o seguinte Se o senhor responder uma pergunta Que eu vou fazer aqui O senhor vai ganhar junto com a sua filha Um micro-system, tá bom? Vai lá pai Tá bom Posso fazer a pergunta? Oi? Posso fazer a pergunta? Pode Hoje em dia os cientistas conseguem até reproduzir um ser vivo igualzinho ao outro E isso chama-se clone Há pouco tempo uma ovelhinha ficou famosa por ser o resultado da primeira experiência desse tipo Qual o nome dessa ovelhinha? Dolly Como? Dolly É dolly Vai papai Obrigada seu expedito Foi um prazer falar com o senhor Obrigada Um beijo Nós aqui de casa somos seus fãs Que que foi? Todos nós aqui de casa nos admiramos muito Oh muito obrigada Um beijo pra toda a sua família então Viu? Muito obrigada Tchau 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 Seu expedito arrebentou Bate aqui no cena Arrasou Micro-system pra você Pesadão E um CD zoando na TV Ai obrigada Obrigada Valeu colega Viu? Arrebentou menina É E assim termina mais um Angel Mix Cheio de prêmios Ai ai A vontade de fazer vocês se divertirem Está nos nossos genes aqui Viu? Por isso amanhã com certeza nós vamos estar gerando outro programa novinho em folha Repleto de diversão Muito, muito mesmo Diversão a flor da pele pra você Tapins Então se liga na TV Se liga aqui no Angel Mix Que vai ter mais Depende da sua presença aí Tá bom? Vai voltar? Vai Então uma ótima tarde pra você Fui Tchau Tchau